A internet é a maior rede de comunicação do planeta. Através dela, mais de 40 milhões de pessoas se comunicam. Visitam museus, bibliotecas, leem jornais, revistas, fazem compras, se divertem. Para você ter acesso à internet, você precisa ter um computador, uma linha telefônica, um modem e um provedor de acesso. O melhor provedor de acesso do Brasil é o Universo Online, que é uma empresa dos grupos Folha e Abril. O Universo Online foi um mundo de informações e entretenimentos exclusivos em sua casa. Assinar é fácil. Você liga para esse número que está aparecendo na sua tela e você recebe um manual de instruções e um kit. Você segue o manual e instala o kit no seu computador. Você vai ter banco, livraria, supermercado, jogos, bate-papo, a primeira televisão via internet do mundo, a TV UOL. Além do seu próprio correio eletrônico. Universo Online, a melhor raia para surfar na internet. O Universo Online, a melhor raia para surfar na internet. O Universo Online, a melhor raia para surfar na internet. O Universo Online, a melhor raia para surfar na internet.